O tricolor, o tricolor, do goleiro matador, bate a falta, faz o gol, faz a festa da torcida, e sempre unida, grita campeão. O tricolor, o tricolor, a nação do Morumbi não se cansa de aplaudir, a jogada mais bonita, o mundo grita, São Paulo é campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Olá amigos que acompanham a Copa da Amizade, essa que é a primeira rodada da Copa da Amizade. Numa promoção da Escola Oficial do São Paulo. Numa promoção da Escola Oficial do São Paulo, aqui no jogo, e já começa com o primeiro gol. Gol do São Paulo! Começa bem a equipe do São Paulo. Nesse início de jogo, nessa etapa, camisa número 1, é isso mesmo, camisa 17, abre o placar. Aqui no campo do... canto do rio, falamos ao vivo de Sorocaba, aqui no canto do rio, na Manchester Paulista. Temperatura na casa dos 22 graus. Ótimo dia para a prática do futebol, o dia está um pouco nublado, está dando sinais de chuva. E fica gostoso praticar o futebol, futebol infantil. Categoria sub-9, São Paulo e Ponte Preta, aqui no campo do canto do rio, em Sorocaba. Na escola oficial do São Paulo Futebol Clube. É o Bergara. Essa é a equipe do São Paulo Futebol Clube. Gol do São Paulo! Mais um gol da equipe do São Paulo Futebol Clube. É, não está de brincadeira não, né? A escola de São Paulo tem essa vantagem, né? De ter sempre uma equipe bem postada, uma equipe bem treinada pelo técnico Nilmar e também o Matheus. Eles capricham no treinamento dessas crianças, por isso essa evolução. E é daqui que saem os futuros craques para o futebol brasileiro. É daqui que saem grandes jogadores que são astros em equipes internacionais. Barcelona, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Até a seleção brasileira. Tudo começa aqui. Nessas categorias de base. Lá vem o São Paulo novamente, na área. Briga lá em Ponte Preta. Frantesco passa bem pelo meio. Encarou ali o João Neto. O João Neto seguia, mas foi ali barrado pelo zagueirão. Frantesco se posicionou, mas... Está demorando essa cobrança, né? Preparado para a cobrança? Está... Está o Igor. Posiciona a barreira. Partiu o Igor. Jogou lá dentro. Quem sobe, pode ser... Afasta a zaga da Ponte Preta. A sobra ali é de Brian. Está ali, Francesco. Brian de cabeça, escorou. Lá vem o São Paulo. Tentava o Francesco, não deu certo. Melhor para a zaga da Ponte Preta. Francesco, trombador. Chega ali. Chega ali. Afasta de qualquer maneira a zaga do São Paulo. Olha o João Neto de novo. Bate e rebate e o gol. Gol! É do São Paulo! Leonardo Penabel. Mais um gol. Desse menino. Você viu aí que... Ele é danado, ele. Deu a oportunidade. Está lá no gol. É caixa mesmo. Lá vai, Francesco. Entra na área. Colocou lá dentro, por cima. Pela rede, pelo lado de fora. Lembrando que o segundo gol do São Paulo não foi marcado por jogadores. Foi um gol contra. Novamente, bate e rebate. Levando o susto para a zaga da Ponte Preta. Olha o São Paulo. O São Paulo insiste. Olha lá o Brian. Riscou de longe. Gol! É do São Paulo! Brian, Brian, Brian. Camisa número 5. No bate e rebate, a sobra girou. E ele bateu tranquilo para marcar o quarto gol do São Paulo. Agora, São Paulo 4. Ponte Preta 0. A equipe da Ponte Preta tem Geovânico no goleiro. Renato Lucas, Murilo, Clebinho, Rafael. Caçador Lucas Matheus. 20, 20, 20, 20, 20. Gol! 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 Do São Paulo! Já pode pedir música! Já pode pedir música. O Leonardo Penhabel. Jornada esportiva é apenas o primeiro tempo de São Paulo e Ponte Preta. Lá vai o Penhabel. Leonardo Penhabel, nome da fera. Camisa 17 do São Paulo. Tenta afastar a zaga da Ponte Preta. Ali está o João Neto. Fez o giro. Ainda é cítico. Chegava ali o Francesco. Se embolaram todo ali. João Neto. Tira de cabeça a zaga! Dá pra onde? Que sufoco leva a zaga da Ponte Preta nesse ataque de São Paulo. Brian. Vai sentar lá dentro. O Brian colocou lá dentro. Quem sobe? Gol! Do São Paulo! São Paulo. É o Caio. Caio, camisa número 12. Já são seis gols. Do São Paulo. Daqui a pouco voltamos com as emoções da segunda etapa de São Paulo e Ponte Preta. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá de coração. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Já estamos de volta para o segundo tempo de São Paulo e Ponte Preta. São Paulo Futebol Clube. Escola oficial do São Paulo Futebol Clube da cidade de Sorocaba. aqui no Canto do Rio, estádio Canto do Rio. Lá vai o São Paulo. É ele, Leonardo Pinhabel. Descola lá dentro. Boa, boa bola. Derrubado ali, o juiz não deu nada. Mudou o seguir. Joga lá dentro. Tira a zaga da Ponte Preta. E é contra-ataque. Boa, Salim! Ali o Procópio já... Desarmou. Frantesco ali no meio. Já faz a ligação muito boa. Rafael estourou pelo São Paulo. Lá vem a ponte. Pode ser no lugar de momento da ponte. Bateu! Desarmado! Desarmado! E não deixa a ponte preta evoluir. Copa da amizade. São Paulo Futebol Clube e a ponte preta. Está ali o cruzamento. Jogou lá dentro. Bela levantada. Bateu na rede pelo lado de fora. Lá vai o time do São Paulo. No ataque. Lá pela esquerda, joga lá dentro. Chegou o Francesco por ali. A zaga da ponte preta tenta afastar dali. Ainda vem. Vem o Ian pelo São Paulo. Ian. Deixa aqui na esquerda com o Caio. Muito bem. Não deixou ir embora a bola. É só arremesso manual favorecendo a equipe do São Paulo. Deixa ali com o Francesco. Recolhe bem. Francesco e Brian. Levou um toque ali o Francesco. Mas está tudo bem com ele. Tranquilo. O jogo segue. Olha o São Paulo. Quem batia por ali. Era o Igor. Gol! Mais um gol do São Paulo. Está demais, gente. Agora já são 8 a 0 para o São Paulo. Lá vem o Brian, o Francesco. No bate-rebate ali. Toque de mão. Juiz não viu. Lá vem o Francesco. Deixa ali para o Blesan. Gol! Gol do São Paulo! Gente do céu. Uma chuva de gols do São Paulo Futebol Clube. Já são... Já é 9 a 0. É a Copa da Amizade. Numa promoção da Escola Oficial do São Paulo Futebol Clube. Convidado especial, Ponte Preta, para estar participando dessa primeira categoria sub-9. Lá vem o São Paulo. Tira de cabeça a zaga da Ponte Preta mais uma vez. Bate-rebate. Olha só! Quase, quase, quase o décimo gol. Quase, quase. Ainda está 9 a 0. Agora uma promoção de pênalti. Pode ser o décimo gol do São Paulo. Vamos ver quem vai bater ali. É a penalidade máxima. Quem vai bater? É ele que vai bater. O Caio. Conhecido carinhosamente pelos amigos como Cacá. Batiu o Caio. Batou. Gol! Do São Paulo! Camisa número 6. É ele, Caio, Caio, Caio. Conhecido como Cacá pelos seus amiguinhos aí, né? Que beleza. Bola de um lado, goleiro por outro. É 10 a 0 no placar. Um abração para o meu amigo Hernani Prochnol, lá de Santa Catarina. Ele que torce fielmente pela Ponte Preta, né? Ele chama carinhosamente de Amacaca. É! Grande Hernani Prochnol. Um grande abraço para você. E também quem está acompanhando a nossa jornada é José Zanardi Filho. Alô, José Zanardi. José Zanardi, o Chicão. Todos São Paulinos torcendo pelo time do São Paulo. Está 10 a 0 já, hein, galera? Lá vem o São Paulo novamente. Chega ali o Gobeção. Bateu nas costas ali do... Rodrigão, tem que ficar mais um ponto. João Pereira. Tem que ficar mais um ponto. Gol! Do São Paulo! Mais um gol do São Paulo. Já são 11 a 0 para o São Paulo. História do São Paulo. Lá vem o Paz. Nicolás Paz. Chegava ali. Alfrancesco. Final de jogo. São Paulo 11. Ponte Preta 0. O Tricolor. Ah, Tricolor. Do goleiro matador. Bate a falta, faz o gol. Faz a festa da torcida, e sempre unida, grita campeão. Oh, Tricolor. Oh, Tricolor. A nação do Morumbi, não se cansa de aplaudir. A jogada mais bonita, o mundo grita. São Paulo é campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Ô tricolor, a tricolor, o goleiro mata a dor, bate a falta, faz o gol, faz a festa da torcida, e sempre unida, grita campeão. Ô tricolor, a tricolor, a nação do Morumbi não se cansa de aplaudir, a jogada mais bonita, o mundo grita, São Paulo é campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão.